Últimas notícias. Operário sofre acidente de trabalho em obra e é aposentado por invalidez. Você gostaria de virar notícia na televisão? Devido a um acidente que tive fazendo a pintura de um prédio. Estava eu no balancinho, o cinto, era velho e não tinha manutenção. Caí no altura de três andares. Hoje estou aposentado por invalidez. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades.